Sessão da Câmara Oferecimento Cristina Ortiz, Clínica de Beleza e Estética Luiz Felipe Lênin, Corretor de Imóveis Clínica Veterinária Rehabilitare Actus Assessoria Empório Natural Salvo da Terra Ayrton Celso Rec, Corretor de Imóveis Cafeteria Flamboyant AEA, Advocacia e Consultoria Jurídica Imagibs Lanches Senhor Presidente, Senhoras e Vereadores, Senhoras e Vereadores Membros da mesa, as pessoas aqui presentes Saudar o ex-vereador João Leiteiro, presidente dessa casa O ex-vereador do sindicato A imprensa aqui presente E aos que nos ouvem pela meta agora Senhor Presidente, eu gostaria de fazer uma prestação Um prestação de estraicimento Uma senhora hoje me acordou Por 24 horas me julgando o porquê De uma ambulância estar no desfile No dia dos motoristas E ela me perguntou, aí me questionou isso Que inclusive tinha se publicado nas redes sociais Se essa ambulância não estaria dando falta nesse dia E se tivesse falta Eu quero justificar publicamente aqui Explicar que aquele motorista é o principal Estava em volta E aquela ambulância é uma ambulância reserva Tinham duas ambulâncias no posto Aliás, uma a serviço em Porto Alegre Naquele momento, naquela manhã Mas tinha outra de reserva Que são dois motoristas fixos 24 horas de cerca Um reforço de segunda a segunda de três motoristas Que fazem o transporte de pessoas Que necessitem, um último ou outro Ir a Porto Alegre ou outra localidade Então fica aqui Explicado E para que a população também assistiu E assim Esse comunicado Se tranquiliza Que o posto 24 horas É administrado com bastante responsabilidade E nunca deixando a nossa comunidade Em São Paulo Também Referente à Segurança da Saúde Temos com Hoje, Sr. Presidente Com três carros acidentados Um que ouve uma capotagem Infelizmente ninguém se periu E foi dado com o perco total Com a primeira de nova Adquirida no ano passado E essa está fora de circulação Um outro veículo também Que bateu na chuva Vindo de Dom Ocuro E também está Irrebatos E agora No fim de semana Também O cidadão Deu uma regra Mas um dos carros Que estavam abatendendo Também da saúde Então temos Vem um carro novo E ficou Entrou 13 Mas está sendo Contenciado isso E buscamos O reforço Contra a Secretaria E estamos Continuando Prestando um trabalho A comunidade necessária Quanto ao Governador Guilherme O que falou Quero estarecer Tenho certeza Que o prefeito Concorda também Eu quando faço Um pedido Um requerimento Para essa casa Ou diretamente Via protocolo Ou mesmo diretamente No setor de iluminação A qualquer setor que seja Seja na cidade Ou no interior O responsável Pelo setor De iluminação pública No município da quadra É o senhor Afonso Já há muitos anos Ninguém melhor Do que ele Conhece Cada estrada E a Cada posse Existente Nesse município Pode perguntar Diretamente Ele sabe O endereço De cada localidade Onde tem Se o Cidadão Pediu Uma iluminação Na água Tal E dar o número Ele sabe Onde é que Vem esse posse Tal É o seu conhecimento Então Para prestar Se eu Não devemos Nos desviar E ir diretamente Do senhor Afonso O Afonso É o responsável Tem autonomia Para fazer os trabalhos Aonde ser necessário No sábado Pela manhã Para tranquilizar A nossa comunidade Muito bem No sábado Pela manhã Eu fui a Porto Alegre Levar seis médicos Médicos estrangeiros Médicos que vieram De outros países Como Cuba Uruguai Para curso de capacitação Para que se continue Aprendendo Se atualizando De como funciona No nosso trabalho De saúde Foram dez médicos Com dois carros Levamos E nos buscamos A tarde Tiveram curso De capacitação Junto com Outros médicos estrangeiros Em Porto Alegre E para isso Dar uma certa Atividade Algumas pessoas Ainda acham Que esses médicos São pessoas Que não têm Uma formação E eles têm É diferenciado Já acabei de diferenciar Dos nossos médicos Aqui em massa O trabalho deles Tem sido bastante Aceito Para a comunidade E até então Não vi ninguém Parar pelo menos Um caminho não E que De uma forma De outra Deixassem A desejar O seu trabalho E visto que A procura Pelo aprimoramento Para dar um melhor trabalho Melhor entendimento Às comunidades Está sendo vento E isto No sal Vamos fazer Esse trabalho Parabéns Também ao prefeito E ao secretário Que também se preocupam Muito com isso E dizer que Na quarta-feira O prefeito Estava com o Dependendo LGE Num barco Mundo Novo Num barco Vejaneira Verificando as redes De luz Eles têm projetos Para ali E verificando Uma rede Que foi feita Recentemente Dos moradores O que acham E a recepção Foi bastante Valorável Para o nosso prefeito Obrigado Presidente